É Jardim de Inverno, o nome aqui é Winter Garden, aberto diariamente, de dias da semana das 9h às 5h e no domingo também, das 9h às 5h. Olha que lindo! Jesus, que cheiro bom! Meu Deus, pensa num perfume gostoso de flor, gente, que coisa mais boa! Meu Deus, eu adoro esse cheiro, olha que coisa mais linda! Tava um vídeo aqui dentro, só dessas flores aqui, olha. Meu Deus, isso aqui é tulipa, eu acho. É, né? Sabe se isso aqui é tulipa? Eu acho que é. Meu Deus, uma mais linda que a outra. Olha esse aqui. Lindas, lindas, lindas. Nossa, nem por onde que eu olho? O outro tá filmando aqui. Tá certo que eu também sou uma flor, né, meu lindo? Olha isso aqui, gente. Vem um giro aqui dentro pra vocês. Nossa, olha que lindo, nossa, aqui tem outras flores ali aqui, João, vem cá. Aqui tem tipo uma praça aqui fora, uma fonte, e eu acho que lá deve ser outros tipos de flores. Mas eu vou lá pra mostrar pra vocês, mas deixa eu mostrar essas flores que tem aqui. Principalmente... Esta aqui. Eu queria ver o que que eram essas brancas. Adoro flor branca, gente. Adoro flor branca. Tem umas vermelhas ali também, lindas, lindas. Veja tudo aqui afora. Todas lindas. Meu Deus. Tem tipo umas samambaias aqui. Ah, essas que ficam penduradinhas também, são lindas demais. Nossa, o cheiro que elas têm. É um cheiro tão bom, tão bom. Nossa, que elas estão bem abertas, olha. Olha quem gosta de orquídea, olha que linda é essa. Lindissíssima. Muito bela. Elas são bem cuidadinhas. O povo trabalha aqui, né? Aqui tem outras. Aqui tem outro tipo também de flor. Nossa, é muito linda. Tem amarelas também. Ruxas. Essas vermelhinhas. Queria saber o nome de todas, mas não sei. Essas aqui tem lá num parque também na Austrália. É uma flor bem sensível. Bem lindas. Eu falei pra vocês que tinha uma outra casinha, uma outra estufa. A gente vê aqui, aqui são umas plantas tropicais. Aqui elas ficam bem aquecidas e tá bem quentinha aqui dentro. Aí tem essas Vitória Regia. E tem outros tipos de plantas aqui. Ai, que lindas também essas aqui. bonitas, né? Nossa, que beleza da natureza. Olha aí. Gente, é coisa linda demais. Sim, ali no início tem tipo umas estufas. Essas aqui são bem bonitas essas coisas aqui. Não sei o nome delas. Depois eu pesquiso aqui e coloco qual que é o nome delas. Essas branquinhas também são bonitas. Ai, olha essas aqui. Essas vermelhas aqui também. Aqui já é mais folhagem, né? Também são bonitas. Vários tipos. Tem uma plantezinha aqui. Lindas, lindas, lindas. Essas aqui tem lá. No Brasil. Tinha lá na frente da casa da minha avó. Bem bonitas. Essas aqui que eu falei pra vocês que na minha sogra já tinha. Ela também tinha essas folhas ali. Tinha da terra. Bem bonitas. Tô pensando em parar esse vídeo. E fazer um vídeo só do Jardim. Porque senão vai ficar muita coisa. Pra filmar pra vocês. Vou fazer então o vídeo do caminho até o museu. Da guerra. Aí vou parar nesse vídeo. Vou começar com o vídeo do Jardim. E depois vou pro vídeo do museu. Porque senão vai ficar muito longo. Olha, deixa eu ver se é lindo. Que legal essa iluminação aqui em cima dela. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte das samambaias. Furnary. É samambaias. Furnas, na verdade. Furnas. Que é samambai em inglês. Explica pra nós. Você traduz aí. Olha que lindo. Muito bonito aqui dentro. Vários tipos de samambaias. Vamos descendo aqui essa escadinha. Pra ver. Acho que estão a ferrar. As árvores. Tem peixinho. Tem o que? Tem peixinho. Ah, é verdade. Nossa, mas tá bem escurado. Perfeito do peixe. Ai, nossa, mas vai, gente. Linda, né? Foi bem nosado esse buraco aqui. Foi bem aproveitado esse espaço mesmo. Aham. Vou fazer o circuito aqui. Pra mostrar ao redor dessa parte ali que o Janus falou. É pra baixo, que é bem aproveitado ali, né? Aí, vou fazer esse circuito. Olha que tem um pássaro, ó. O pássaro é Karuri. Karuriruri. Não sei que língua é isso, mas apareceu esse pássaro aqui, ó. Aqui é bambu or chai. Or chai, não sei como é que fala. Lá mais samambaias. Aqui outras. É bem úmido aqui. Ah, esses aqui e a avó tinha. Minha avó também tinha dessas aqui. Eu me lembro quando era criança. Esse aqui tem bastante lá no Brasil. Boston Fern. Tem na Nova Zelândia, na Austrália, na Ásia e nas Ilhas do Pacífico. Tem também na América, né? Bem bacana aqui também. Essas aqui é mais comum. Esse tipo de samambaias aqui. Eu tô vendo a maioria dessas aqui, ó. Muda um pouquinho folhinha pra folhinha, né? Mas elas, se tu tiver umidade assim, elas pegam fácil. Olha que lindas. Elas estão bonitas. Muito lindas. Aqui tem outro pássaro, mas não tem o nome. Acho que deve ser o mesmo. Ah, tá ali, ó. Carororo. Carororo, acho que é o nome dele. Não sei. Não sei o que é o pássaro. Nossa, tá cheio de aranha. Pra quem tem medo de aranha aqui, não é recomendável ver. Mas é muito linda, olha isso aqui. Nossa, aqui só tá como se ela estivesse num vaso. Aí ela plantada. Bonito. Aqui é a parte que a gente tava lá embaixo de novo. Tô aqui olhando desse ângulo daqui. Muito linda. Só se a samambai aqui. Outro pássaro aqui. Como é o nome desse? Puqueco. Puqueco. Não sei que pássaro é esse também. E ali tem outro. O nome desse aqui. Querero. Isso aqui deve ser a linguagem deles, eu acho. Bom, gente. Aqui do jardim é isso. Então o vídeo acaba por aqui. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que compartilhem. Deixem o like. Comentem o que vocês acharam, né? Aqui também nessa praça aqui que eu mostrei pra vocês. Tinha da passagem daquelas flores coloridas pra aquelas flores subtropicais. E aqui a parte pras samambaias. Então valeu, gente. Boa semana. E acompanhem a gente nos próximos vídeos.